Tocar a bateria, cara, esse é uma coisa assim, cara, que é muito relativa, tipo, tu ter um lugar pra tocar, tu ter, tipo, um apartamento, dificilmente tu vai poder tocar, tu tem uma casa, às vezes tu não pode fazer barulho, e pra mim, assim, cara, acho que só pela força de vontade, assim, e o sonho, sabe, assim, que sempre manteve, assim, erguida, assim, e nunca ter desistido, né. Que, na verdade, começou assim, eu fazia aula de violão, há uns bons anos atrás, e na época, assim, todo mundo fazia junto, né, violão, e a gente queria montar alguma coisinha pra tocar junto ali, só que daí tinha muita gente tocando violão, daí precisava de um baixista, um guitarrista e um baterista, né, ninguém queria tocar bateria, e eu vivia batucando lá nas caixas, nas cadeiras, né, e eu pensei, cara, isso é interessante, acho que eu podia tentar, né, e daí eu fui fazer aula, assim, atrás de alguma coisa, e acabou, assim, que eu, me despertou muito, sabe, aquela vontade, assim, e daí eu comprei minha primeira bateria, ganhava lá 300 reais por mês, lá, nossa, fazia o sacrifício, né, e botei lá dentro de casa, né, só que daí não dava pra tocar, era muito barulho e tal, e acabei tendo que tirar dela, né, só que daí, mesmo assim, eu fui dando jeito, assim, de continuar tocando, né, daí minha bateria acho que rodou na cidade umas 5, 6 vezes, aí, até parar na casa do Matheus, né, que a gente toca junto agora. Bom, já faz um tempo que eu e o Hardy se conhecemos aí, a gente se conheceu na frente de uma festa, ele me comentou até aquela época que tinha uma banda, só que eu, até então, não tinha o interesse de seguir com a música e tal, porque eu tinha recém começado a trabalhar numa firma, tava mais focado a isso. Depois de um tempo aí que passou, eu nem imaginava que ele trabalhava no mesmo lugar que eu, então foi bem engraçado, assim, de repente eu tava caminhando no local de trabalho e ele lá, assim, tipo, colando adesivo, até foi bem engraçado que ele me olhou, só que ele não me reconheceu, então ele pegou e me chamou, daí eu, na hora, não lembrei do cara, porque, bah, uma festa, fazia um tempo já, e ele começou, bah, você lembra, a gente se conheceu na frente de uma festa e tal, daí desde então a gente começou a conversar mais sobre esse negócio de banda, daí ele começou a me dizer que tinha uma banda de rock lá que ele cantava, tinha uma menina que cantava, então também me surgiu o interesse de começar com uma banda, eu até comentei com ele que eu queria comprar um baixo e tal, pra começar, porque hoje em dia tá meio difícil de encontrar baixista aí, dele, do nada ele disse que tinha um baixo pra vender e acabou me falando que também a banda dele precisava de um baixista, daí, bah, então fechou, né, cara, daí ele me convidou pra tocar na banda dele, fazer um teste e tal, bem legal, a gente teve um bastante tempo naquela banda lá, só que acabou não andando certo por causa de alguns problemas que a gente teve, brigas com o cara e com a menina que cantava, a gente resolveu seguir nós dois só, achar alguém que cantasse e algum outro guitarrista pra seguir o baile com nós como a gente tinha o interesse. Eu e o Matheus, né, daí a gente tava procurando, assim, um cara, assim, que já fosse meio encaminhado, né, aquele negócio de letras e tocasse baixo, que se tocasse guitarra ou violão, a gente tivesse de alguma música pronta, né, e tal. A gente foi tocar num festivalzinho, um amigo nosso, né, e tal, e a gente fez uma, pediu pro Alexandre, né, fazer uma participação pra nós, assim, e ele topou, né, e daí naquele dia a gente viu, assim, que, bah, o cara canta, assim, a gente achou legal, assim, interessante, daí a gente pensou, assim, que, acho que futuramente, assim, seria legal fazer um som com ele, né, e daí acabou rolando que o Matheus saiu da antiga banda, né, por confusões, coisa alada, não deu certo, e a gente foi atrás do Alexandre, né, cara, que daí, cara, com muita coincidência, ele começou a trabalhar junto com nós lá na mesma empresa, e as ideias foram rolando, a gente começou a conversar sobre música, e daí a gente já tinha o baixista, eu tocava a bateria, e ele toca violão, e daí pegamos a música dele e fomos colocando as ideias adiante. Ninguém tem, ninguém tinha o mesmo estilo, foi da gente ver que nós tinha tanta diferença, que nós tinha tanta coincidência ao mesmo tempo, a gente viu que se a gente juntasse tudo, nós podia fazer uma coisa que todos se beneficiassem, e que surgissem as nossas músicas que estão saindo hoje. E é legal, tipo, que juntou bacana o, tipo, o grupo, assim, a banda, porque é engraçado que o rádio, ele é hardcore, né, tipo, ele gosta bem daquela batida, sabe, o Victor também curte pra caramba rock, assim, eu e o Matheus, a gente gosta de sertanejo e tal, e juntou, ficou um negócio assim, ó, que deu pra agradar, a gente juntou um pop rock bem bacana, sabe, eu acho que isso aí que foi bandas, assim, que trouxeram essa influência que tá a ligação retrô, e eu acho que é essa necessidade aí que o pessoal precisa, assim, de ver, assim, uma letra que conta um sentimento, algo que revele o que tá acontecendo no presente, assim, sabe, mas não perca aquela essência do passado, assim, sabe, acho que conta muito, assim, tu contar uma história, tu falar do que tu sente ali, do que aconteceu, na verdade, pra ti, do que tu fazer uma batida ali que fala de amor, só que fala um amor que não existe, ou algo que não aconteceu, sabe, então é isso aí.